Música Estamos novamente direto da casa de leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E o nosso entrevistado de hoje é o Juarez Nunes da Silva, contador, consultor, mas que se dedica à pesquisa histórica e nos traz aqui um belo tomo, A Terra dos Quatro Ventos. Estamos tratando praticamente de um livro com caráter enciclopédico, aqui eu deixei uma folhinha com umas anotações para conduzir a nossa entrevista. O senhor gosta de ser chamado por Nunes, então eu vou tentar me referir como Nunes, é um prazer tê-lo conosco. Da mesma forma, Fábio, é um prazer também estar aqui para falar desta obra que me consumiu praticamente 10 anos de trabalho, de pesquisa, e o objetivo maior era colocar num único volume características, elementos que caracterizam o nosso gaúcho, que definem por que nós somos diferentes, não melhores que os outros, mas diferentes, e por que nós somos um povo politizado. Então é uma obra que reúne símbolos gaúchos, a nossa história, nossas origens, um capítulo especial para o evento mais importante da nossa história rio-grandense, que é a Guerra dos Farrapos, Indumentária, Costumes Campeiros e também pequenas biografias de gaúchos e ilustres que ajudaram na construção do nosso Rio Grande do Sul e na construção do Estado Nacional. Eu não costumo usar anotação, mas dessa vez tive que utilizar porque seria meio complicado folhar diretamente. Na página 21, tu já começa a falar da construção da identidade do gaúcho. E aí abre um viés, sobretudo para a ideia de que não se altere as raízes, digamos assim, aquilo que é tradicional. E aí tu faz uma frase aqui que é construção das identidades como afirmação das diferenças construídas no passado que se projeta no presente. Eu queria começar te provocando nesse sentido porque a própria ideia do passado, ela vai muito das impressões que nós temos no presente. Então as pessoas sempre têm aquela imagem, sobretudo quando se fala em tradição, ah, tal período a Guerra dos Farrapos funcionou de tal e tal forma, então temos que preservar essa história. O gaúcho sempre usou tal e tal roupa, então vamos manter. E não é bem assim. As próprias revisões históricas no presente vão reconstruindo aquilo que aconteceu no passado. E a própria ideia da vestimenta e de alguns hábitos do gaúcho ganhou muito mais força nos anos 40, com o próprio movimento tradicionalista gaúcho, do que necessariamente lá atrás, em meados do século XIX, com a Revolução dos Farrapos. Como é que tu encaras essas correlações e essas contradições da própria ideia do que é tradicional realmente? Na verdade, o foco principal do meu livro é trazer elementos para o jovem. O movimento tradicionalista foi criado não para os adultos, mas para os jovens, de forma assim que fosse uma escola de cidadania. A minha obra, ela evoca muito essa questão da identidade, porque nós gaúchos estamos perdendo a nossa vocação histórica. A identidade está relacionada com tradição. O que é tradição? É o ato de tu passar de pai para filho, formas de pensar, de agir, de costumes. A história, como tu falaste, é contraditória. Por quê? Porque ela é uma ciência e a história, ela evolui. Se nós pegarmos cinco historiadores que pesquisem sobre determinado fato, nós podemos ter cinco verdades. E todas elas vão ter uma abordagem, uma forma de entendimento. E a gente sabe que o passado não é perfeito, mas é o repositório de onde nós vamos tirar a vocação do nosso povo. O Rio Grande do Sul, ele foi uma terra conquistada, ele não foi uma terra descoberta. Então, nós, tardiamente, entramos na formação do Brasil. E o sofrimento do nosso povo, esse jeito diferente de ser, a forma de falar alto, como se estivesse dando ordens, esse espírito de liderança do nosso gaúcho, ele tem origem aonde? Nesses anos, nesses 200 anos de luta, na formação do território, preservando as fronteiras, e ele vem atingindo seu auge na Guerra dos Farapos. Então, identidade, o nosso povo, ele precisa buscar nas suas raízes, a sua vocação histórica. Buscar no passado para projetar o futuro. Hoje, o nosso jovem, ele não tem... Se nós formos assim a fundo, dentro das famílias, aquelas famílias que têm os avós, os bisavós que já faleceram, muitos jovens não sabem nem o nome deles, e não sabem nem que profissão eles tinham. De que forma eles vão ter assim, como se espelhar, e procurar assim, dar destino, seguir a vocação daquela família, porque nós temos uma marca, que é o nosso sobrenome. Essa marca, as famílias tradicionais, nas épocas passadas, elas tinham uma condução, elas tinham uma ideologia, eram de um partido, e se morria naquele partido. Hoje, as famílias estão descaracterizando isso. E pegando, por exemplo, a Revolução Farroupilha, que é um marco, tu já começaste mencionando de uma forma ou de outra, e é o núcleo, digamos assim, do livro. A partir disso, vai tendo outros desmembramentos. Em síntese, a Revolução dos Farrapos durou de 1835 a 1845, a partir, primeiro, da questão envolvendo o preço do charque, que o império preferia muitas... O charque importado do Uruguai acabava sendo mais barato do que o charque produzido aqui no Rio Grande do Sul, devido à alta carga de imposto. Até hoje, a grande questão dos brasileiros é enfrentar a alta carga tributária. Naquele momento, já acontecia isso. E, além da questão econômica, também havia divergências com relação ao modelo de poder. O centralismo de poder nas mãos do império, no governo central, e pouca autonomia para os estados. Até hoje, discutimos um novo pacto federativo. Isso é verdadeiro. Então, quer dizer, o debate continua atual, desde aquele período. E aí, se desmembrou, então, uma intensa revolta, reunindo esses campos, até então, o acordo do Ponte Verde, em 1945, no final da Revolução. Como é que o senhor vê essa situação toda? Quais foram as suas preocupações em recontar, digamos assim, a Revolução Farrapilha, já que vários historiadores já se debruçaram sobre esse episódio? Ela é importante para a história do Rio Grandense, para a história do Brasil, porque foi a primeira manifestação de república, onde o nosso Estado, a partir do momento da proclamação da república, se tornou um país. Então, nós tínhamos uma província rebelde que se tornou um país lutando contra o império. O que a gente traz de lições da Guerra dos Farrapos? Naturalmente, os homens não ficavam o tempo todo lutando, porque era uma fase, assim, nos antigamentos, os invernos eram rigorosos. E quando choviam, ficavam dias e semanas, até um mês inteiro chovendo, e os passos subiam, as águas subiam, e eles até ficavam, não conseguiam se locomover. Então, nesses momentos, os comandantes das tropas acabavam liberando os seus homens para as suas casas, para os seus ranchos. E nesse interim, quem cuidava, enquanto eles combatiam, quem cuidava da economia das instâncias, dos ranchos, eram as mulheres. A nossa história, ela peca um pouco, nesse sentido que ela não evoca a nossa mulher grandeza nesse período da Guerra dos Farrapos. Porque era ela que dava educação para os filhos enquanto os homens estavam lutando. Era ela que conduzia as fazendas, cuidava do gado, fazia os plantios e tudo mais. Mas o que é importante dessa fase? O sofrimento do nosso povo. Isso a gente traz, assim, para a época contemporânea agora. Por que o nosso povo é lutador, ele é guerreiro? Porque ele sofreu muito. A província toda foi desgastada economicamente, porque as tropas vinham para cá lutar, e quem tinha que fornecer todos os gêneros era o Grande Sul. E o Império não pagava, havia os aboletamentos e as requisições. Aboletamento, as tropas chegavam nas fazendas, abatiam o gado e não indenizavam o proprietário. E as requisições eles faziam um recibo lá e depois podia cobrar do Império, mas nunca foi pago isso. Então, a economia da nossa província, na época, ela foi dizimada, nós tivemos que reconstruir tudo. Mas o mais importante de tudo, isso aí, são os ideais, os ideais de república, porque o interesse da... Quando se proclamou a república rurandense, isso não quer dizer que todos os líderes farroupilhas eram republicanos. O Bento Gonçalves não era republicano. Tanto que a república foi proclamada, ele estava preso. Ele tinha sido preso lá na ilha do Fanfa. E o Neto acabou sendo conduzido por outros líderes. O Matório de Souza Neto, que era, digamos assim, o general... Era o comandante das tropas. O comandante geral das tropas. Então, tinha o Lucas de Oliveira, o Pedro Soares, então eram republicanos convictos e acabaram sugerindo para ele, assim, ó, é o momento de proclamar a república. E ele proclamou. Mas isso não quer dizer que todos os líderes queriam a república. Só que a partir dali, daquele momento, a revolução começou, ela se tornou uma guerra, né? Que daí era um país contra outro país. Ela começou a tomar outros rumos. E a ideia era chamar as outras províncias também, junto com o Rio Grande do Sul. Você chegou a proclamar a chamada República Juliana em Santa Catarina, Laguna, né? Exatamente. E a ideia era que esse movimento se alastrasse para o país inteiro. Porque a monarquia, ela não tinha mais, ela estava falida. Um ponto que eu queria aproveitar, porque logo que eu tomei contato, nós estamos aqui diante de uma obra de quase 600 páginas. Então, seria muito difícil contarmos todo o histórico. Então, eu me detive em tentar procurar partes em que tu, digamos assim, questionas a historiografia geral, aquilo que a maior parte dos autores tem trabalhado. E tu trazes novos olhares para a própria Revolução Farroupilha, que é o mote aqui. Por exemplo, quando a gente começa a falar das divergências ideológicas, a Revolução Farroupilha, ela não é muito substantiva, porque ainda o Brasil está em uma fase embrionária. Tudo bem, tem a República Rio-Grandense, mas nós estamos em meio a um império. A maior parte da população é analfabeta. Então, alguns líderes, até os que vêm da Itália, como Garibaldi, Luiz de Rossetti, tantos outros que tu citas aqui, eles acabam se apropriando de alguns conceitos que, por exemplo, na Europa, como república, democracia, igualdade, e há uma mistura de todos esses conceitos da Revolução Farroupilha, por isso que é difícil haver uma bandeira única, um consenso de pensamento. E aí os próprios clubes, como maçonaria, grupos de leitura, dentre eles, já existem pequenas divergências e fica bem caracterizado pela imprensa do período. E o que me chamou a atenção foi a tua tentativa de desfazer um suposto equívoco que haveria com relação ao líder Davi Canabá, que foi um dos farrapos revoltosos daquele período, de que ele teria, digamos assim, sabotado, participado de uma forma de promover aquela surpresa de Porom, que ficou conhecida. eu até anotei aqui a página onde tu trazes isso, lá na página 249, um pouquinho antes, tu já começa a falar do controverso episódio de Porongos, que se cerrou em 14 de novembro de 1884, já na parte final da Revolução. Como é que foi essa revisão histórica e de onde tu concluíste, então, que o Davi Canabá não tinha nada que ver com a trama que promoveu essa mortandade de negros? Existe, são duas, são duas rótulos que o Porongos recebe, traição de Porongos e surpresa de Porongos, tá? Traição de Porongos não houve. Tu diria da surpresa, né? É, surpresa de Porongos. Os imperiais, eles tinham um coronel que era, ele era muito aguerrido, que era o Moringue, tá? O Chico Pedro. E o Chico Pedro era, digamos assim, por ser aguerrido, era o mais temido, né? Nas surpresas que eles faziam, porque nós temos, a gente inaugurou, nesse episódio farrapo, uma técnica militar chamada Guerra Gaúcha, que era aquela guerra no campo aberto, não tinha onde se esconder e a gauchada e os rio-grandeses na época, tanto imperiais como farropilhas, eles tinham, a técnica era de combate imediato, lutava e alguém saia vencido e alguém vencedor. E o corpo de lanceiros negros é quase no formato medieval com as lances. Exatamente. Então não tinha onde se esconder. Então essa guerra gaúcha até foi uma, digamos um presente que os ugrandenses deram para os militares, os oficiais que vieram aprender aqui lá da região do sudeste, do norte do país, eles tiveram aqui uma escola, uma escola de técnica militar assim, sui generis, que é essa guerra gaúcha. O Chico Pedro, ele resolveu, junto com os seus asseclas, forjar uma carta dizendo que o Duque de Caxias estava dando instruções para que eles atacassem o acampamento. O Duque de Caxias era o interlocutor do império. Exatamente. O Duque de Caxias já estava tratando da paz porque havia uma iminência do Rosas invadir aqui o Rio Grande do Sul na época. Ele estava já se armando para invadir o nosso território. e o império precisava... Só para situar quem nos acompanha, te refere-se a qual Rosas, qual seria o... Manuel Rosas, da Argentina. Tanto que ele fez propostas para Canabarro, para que se juntassem e tal. E o Chico Pedro então forjou essa carta como se fosse uma carta do Duque de Caxias dizendo e relatando como seria o ataque que o Canabarro desarmaria os negros justamente para dizimá-los. Isso seria um absurdo porque no acampamento nós tínhamos Canabarro, tinha Teixeira Nunes, tinha um neto, tinham vários oficiais, a oficialidade inteira do comando dos farropeiros estava no acampamento. E o Canabarro não foi consultado sobre isso? Não foi consultado. Então, na verdade, essa vontade foi para ele. Exatamente. Então o ataque foi noturno. Olha o perigo que eles corriam. Quem ia saber onde eles estariam, que barracas estariam em um ataque surpresa. E de fato, claro, houve imortandade. Não se tem certeza disso, mas os negros eles foram desarmados como toda a tropa foi desarmada porque naquele momento na finalização da guerra, quando estava chegando no epílogo da guerra, havia-se uma parte dos combatentes e de alguns oficiais que eram contrários a depor as armas em relação ao império ou assinar a paz. E houve naquele momento sim uma, digamos, por parte do Canabarro, uma intenção de assim, se eles estão, querem se rebelar, eles podem até nos atacar. Então, uma parte da oficialidade, uma parte dos combatentes que não eram negros, foram desarmados. Isso é um fato novo que a história não conta. Tu traz um saldo de 100 mortos, sendo 80 negros e 20 oficiais republicanos. Exatamente. Então, dentro do próprio seio da tropa farroupilha, existia uma distensão que não estava concordando do jeito que a guerra estava se conduzindo, que fatalmente seria assinada a paz. Eles queriam continuar lutando. Mas, essa surpresa, o Canabarro sabia que o Moringue não andava mais do que com 500 homens. 500 homens naquela época eram uma tropa enorme. Era uma coisa gigantesca. Quando a gente assiste esses filmes épicos, a gente percebe lá, são tropas de 2 mil, 3 mil homens. Naquele tempo, as patrulhas eram pequenas, 10, 15 homens. Agora, 500 homens eram uma tropa grande. Só que, nesse ataque, ele veio com uma tropa bem maior e cercou os farroupilhas e eles correram risco de vida. O Canabarro, o Neto, o Teixeira Nunes, outros oficiais que estavam juntos. E essa carta, se ela fosse verdadeira, ela teria sido citada nas memórias do próprio Chico Pedro, que é o Moringue, que ele escreveu as memórias desse lá em Santo Amaro. E ele não faz menção em nenhum momento disso. O Chico Pedro exercia uma certa liderança. Ele era o comandante, digamos, era o principal comandante das tropas imperiais. Ele saia no encalço do Canabarro e das outras patrulhas, assim, e eles, normalmente, ele tinha sucesso. Inclusive, aquele ataque que foi feito lá em Camacuã, no estaleiro, foi o Moringue que comandou. O Garibaldi estava sozinho, os homens se afastaram e as armas estavam todas carregadas, ele e mais o cozinheiro acabaram fazendo a defesa, até que os homens ouviram os tiros e vieram socorrer eles no acampamento. E na tua ótica, houve uma motivação, porque muitos ligam essa surpresa de Porons com uma tentativa de levar a cabo a questão dos negros. Exterminar os negros. Exterminar os negros. Teve um pouco disso, como muito se fala, ou foi basicamente uma tentativa, assim, de demonstração de força e de demonstrar aos líderes farrapos que estava na hora de, de fato, terminar os conflitos? É, o interesse do Moringa, nesse caso, era para criar, sabe, a revolta no seio, né, da tropa e, digamos assim, perturbar... Mas a motivação principal pela tua ótica não era necessariamente, então, exterminar os negros? Não, não, de forma alguma. Porque é sempre, geralmente, apresentado com essa versão. Aquele tempo, lá, a sociedade era escravagista. Os farrapos deram essa permissão essa permissão para o negro, uma vez ele se, aderindo às tropas, ele teria a possibilidade, né, da liberdade quando terminasse a guerra. Os negros lutavam por isso, pela liberdade. Então, eles eram bem tratados, tanto que houve um momento, assim, que eles decretaram que se fosse pego algum negro e preso que fosse torturado, os farrapilhas fariam o mesmo com os oficiais imperiais da mesma forma. Mas, imagina, um oficial seria punido se um negro farrapilha fosse torturado, né, estando preso na mão dos imperiais. Então, eles eram bem tratados. Tanto que, quando terminou a guerra, o neto levou todos os negros que lutaram com ele para a instância dele, lá no Uruguai, lá em Pedra Sola. inclusive, no meu livro ali, eu tenho uma família lá que acabou utilizando o nome neto no seu sobrenome, porque eram descendentes daqueles negros que tinham ficado com o neto. Essa Batalha de Porons fica na região onde se situa hoje o município de Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, exatamente. Um detalhe que chama a atenção é essa dificuldade de interpretação entre os próprios líderes com a questão do negro. Nós vivimos num momento escravagista. tu citas ali um decreto constitucional do próprio governo rio-grandense no início da década de 30 do século XIX prevendo que quem aderisse às forças farrupilhas teria essa condição de ser considerado entre aspas cidadão rio-grandense. E aí então de onde veio essa crença dos próprios negros que terminado o evento farrapo eles seriam alforreados digamos assim. E no acordo tu citas que terminada a revolução farrupilha muitos deles foram de fato. Muitos seguiram sua vida mas uma grande maioria ficaram com seus chefes. Nem todos mas tu citou alguns que isso também eu achei uma novidade as pessoas diziam que essa promessa não se cumpriu e tu relativizas um pouco tu colocaste ali visivelmente dá pra ler tu colocas não houve escravos alforreados isso me chamou atenção também. Isso aconteceu a gente sabe que isso foi uma novidade pra época e até digamos foi uma decisão assim a revelia dos padrões econômicos da época que o negro era uma propriedade ele tinha um valor e a da alforria ou libertar os negros isso se daria um prejuízo enorme para os terceiros Eu até anotei aqui tu colocaste que em dado momento próximo ao término da revolução farroupilha nós tínhamos em torno de mil negros participando nos dois frontes nos dois grupos de lanceiros negros que representava quase a metade de toda a tropa de todo o corpo revoltoso digamos assim e e aí tem um general que tu mencionas ali que faz uma estimativa no pós-guerra que se todos os negros tivessem sido utilizados nós teríamos chegado a uma mão de obra guerreira de seis mil lanceiros negros que daria três vezes o efetivo final e vai na linha do que eu assisti uma vez em uma entrevista e é e é pauta de um dos livros do conhecido historiador Moacir Flores que ele fala isso também que se tivéssemos toda a mão de obra negra em atividade e aí eu digo mão de obra não quero dizer em tom escravo vamos ver efetivo escravo efetivo militar a mão de obra dos brancos também vamos usar então o termo efetivo para não ficar nenhuma ambiguidade talvez o Grande Sul teria ganho a revolução farroupilha essa é a tese do Moacir Flores esse período de nove anos e alguns meses ali seis meses ele teria reduzido certamente ou a guerra teria continuado e até vai ao encontro citando de novo o historiador Moacir Flores professor aposentado da PUC de Porto Alegre ele colocava também o conceito de propriedade privada que toca abaixo de citar a gente não pode ignorar se você for conseguir folhar seja digitalizado ou exemplares originais daquela época o Povo que foi o principal jornal farroupilha aí tu tens lá o americano o Estrela do Sul que são os três farroupilhas um antecessor ainda de pouquinhos anos antes de 34 35 o Mensageiro os jornais daquela época citam autores e pensadores europeus dentro daquilo que nós vimos conversando que eles importaram muito desses pensamentos europeus e aí a defesa do Moacir Flores é de que ficou muito patente o conceito de propriedade privada do John Locke uma ideia liberal escravo é uma propriedade privada então os líderes farroupilhas não poderiam simplesmente confiscar aqueles escravos eles precisariam da autorização dos fazendeiros e muitos preferiram continuar com seus escravos do que lançar na revolta até porque alguns se mantinham fiéis ao império não faziam parte do movimento revoltoso muitos negros acabavam fugindo das fazendas das instâncias a gente tem como exemplo também o próprio Rivera tinha os lanceiros negros a casa das sete mulheres é um capítulo que eu que isso já no Uruguai eu faço uma menção ali na casa das sete mulheres onde eu titulo a casa das inverdades porque foi um trabalho muito interessante na rede globo na questão de divulgar o nosso Rio Grande do Sul para o Brasil mas em termos de história ela destruiu toda a nossa história inclusive na própria pesquisa da casa das sete mulheres aparecem os nossos lanceiros negros vestindo armaduras a pesquisa está errada eles não usavam armaduras quem usava armaduras eram os lanceiros negros de Rivera existem imagens pinturas a esse respeito e então houve muito digamos que essa influência do Uruguai aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe o próprio Bento Gonçalves era compadre do Lavalheira e eles tinham a fronteira era ilusória então muitos uruguaios eram parentes aqui dos rio-grandenses então essa influência também dos lanceiros negros de Rivera essa questão de usar os negros também eram escravos naquele território são todas influências platinas que nós não podemos deixar inclusive tem um capítulo do Carlos Alvear também o argentino até questiono será que ele não influenciou também essa revolta da província contra o império olha o papo é excelente eu te digo que aqui eu até não queria ter dedicado tanto tempo a revolução para a roupilha mas tu cumpres um papel muito interessante desfazendo algumas contradições e aí de fato só com muita pesquisa para conseguir isso mas Nunes estamos chegando ao final do programa eu gostaria que nós deixássemos de lado agora essa questão das revoltas e que tu de uma forma uma breve tentasse passar para o leitor outros pontos aos quais tu te dedicaste como por exemplo os símbolos os costumes a indumentária do gaúcho que com isso eu acho que nós fecharíamos o programa traçando uma recuperação daquele início que nós falávamos da tradição eu acho que fica perfeito nosso fio condutor em relação a identidade do gaúcho é importante que o jovem o adulto mesmo que tem origens campesinas e que agora cidadino perdeu um pouquinho desse contato essa obra ela provoca busca essas características que mostram o nosso jeito diferente de ser a indumentária por exemplo a indumentária o nó que tu estás utilizando hoje esse nó aqui é o nó farrapilha era o nó que os farrapos usavam durante o seu deslocamento nas tropas nas instâncias é um nó específico então se nós temos muita simbologia dentro do Rio Grande do Sul que nos caracterizam como diferentes estando fora do estado ou estando fora do país existe um desejo muito grande de autodefesa essa autodefesa é tu mostrar a tua identidade então eu tenho visto assim Fábio que muitos jovens até peões e prendas e CTGs que não tem muito contato com a leitura com a pesquisa quando interpelados pela imprensa fora aqui do estado eles acabam inventando se tu não tem como tu mostrar a tua identidade e tu não conhece ela tu acaba criando ela esse é o grande medo o grande erro de tu pegar e dar características que não são as nossas e isso é muito ruim porque tu acaba conduzindo a projeção do nosso passado para o presente e para o futuro de uma forma totalmente equivocada então essa obra aqui ela tem esse objetivo de a gente reunir num único volume características do nosso gaúcho porque que nós somos diferentes porque que a gente tem esse espírito de liderança porque que toda essa simbologia que tem muito as fontes na sua grande maioria é na guerra dos farrapos a nossa bandeira foi feita no calor da guerra o nosso brasão também foi criado no calor da guerra o nosso hino o lenço os lenços todos eles tem conotações ideológicas por exemplo o lenço vermelho é maragato e farroupilha as cores da república os nós também tem o nós chimango o branco é o nó digamos oficial do de castilho dos republicanos seria um dos governistas que a brigada militar preserva até hoje o lenço branco se nós formos ver brigadianos com trajes de gala eles estarão postando um lenço branco os chimangos na época os chimangos pica-pau exatamente no meu livro inclusive eu explico como é que é aquele comprimento gaúcho que é tão característico o aperto de mão o aperto de mão o pessoal mas por que serve isso ele tem uma finalidade por que se fazia esse tipo de comprimento naqueles tempos bárbaros quando se encontrava um o Rio Grandeiro se encontrava com outro ele queria ter a certeza que o outro não estava armado então o fato de bater no peito e meio que escorregar a mão era pra ver se não encontrava o cabo de alguma daga alguma arma então essas são características assim são digamos são curiosidades que não se encontram nos livros mas isso se pesquisou aonde virando o estado conversando com o pessoal antigo buscando até inclusive no Uruguai na Argentina a gente tem essas essas conotações essa influência ela veio pra cá o livro começa o surgimento do gaúcho nas três pátrias e depois eu localizo ele dentro do Rio Grande do Sul a categoria de herói oficial do estado mas ele não era rio-grandense não era brasileiro ele era um herói jesuítico está na obra e comprovado eu quero te agradecer o pessoal faz sinal nós somos além do tempo que poderíamos porque o assunto é muito interessante olha nós teríamos que pensar até numa outra forma de repente daqui a uns meses abordarmos partes que não tratamos até aqui eu acho que renderia um programa até só sobre os símbolos nós acabamos deixando um pouco de lado que certamente mereceria atenção tu falas das próprias origens das roupas desde a Europa quando por exemplo lá no império do Luiz XIV começou a se instituir a ideia da gravata padronizando as roupas Luiz XIV Luiz XIV eu falei Luiz XIV? acho que falei é o Luiz XIV não é o 15 é o 16 começou com o Luiz XIV depois teve teve continuidade com outros com outros reis franceses daquele período do absolutismo europeu então quero te agradecer mais uma vez o papo foi excelente aqui acredito que quem nos acompanhou pode e até aqueles mais interessados que se dedicam à história vão se sentir provocados porque essa é a intenção tu comprasse algumas brigas aqui tu estás enfrentando versões que até então eram tidas como consolidadas já e tu mostras aqui de uma forma bem cuidadosa que não é bem assim a história que muitas vezes a gente aprende no colégio e depois tem que corrigir com o passar do tempo revisando os livros te agradeço mais uma vez e fico com espaço para que tu faças as tuas considerações eu quero agradecer a oportunidade de poder falar das coisas das coisas nossas do gaúcho porque nós temos um cabedal muito grande de informações a própria história é riquíssima e não se esgota nessa obra na verdade essa obra aqui é para provocar o interesse nos jovens na busca da leitura do conhecimento essa é uma obra cultural e histórica então esse é o interesse eu dei meu desejo é que quem tiver a oportunidade de ler esse livro que vá pesquisar vá buscar e a ciência digamos a história é uma ciência ela é cambiante então eu começo meu livro dizendo assim o contrário de uma verdade não é uma mentira é uma outra verdade então vamos discutir se me provarem que eu estou equivocado me tragam as provas como eu tenho e aí tem aquela frase conhecida do Jarbas passarinho se não estou enganado nós temos três versões para um fato a minha, a sua e a verdadeira a pessoa sempre defende o seu ponto de vista mas eu fico muito agradecido e estou à disposição para novas conversas mas eu mesmo muito obrigado conversamos então com Juarez Nunes da Silva ele que nos trouxe aqui A Terra dos Quatro Ventos um excelente tomo de pesquisa histórica e é uma leitura daqui um pouco mais adiante os alunos quando tirarem suas férias de inverno é uma boa dica de leitura porque precisa de tempo não é não é aquela leitura de cabeceira que você lê poucas páginas por dia precisa de longas jornadas para chegar até o final mais uma vez muito obrigado Juarez Fico agradecido Então o programa de hoje fica por aqui convido a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16 e até o nosso próximo encontro Música Música